Eu te quero a todo instante Você me faz tão bem Amor igual ao nosso com certeza não tem É tipo a dama ou vagabundo A gente se completa Apesar de tantas brigas Essa paixão é sincera O nosso amor é tão forte como o calor do sol Tão imenso como o mar E não vai acabar Ficou sua espera pra curtir um filme Debaixo do edredom a gente junto é tão bom Minha cara a metade é a minha de fé Esse maloca tá amando Sabe como é Todo tempo contigo É pouco pra mim Com você tudo é mais lindo Eu te amo sim Seu beijo é bom demais Me leva lá na lua Só quero você Porque é tão doce e pura Tem um toque do destino que une nós dois Tipo um imã que nos liga É paixão pra toda vida Quando a gente ama esquece tudo Esquece o mundo O coração dispara o tempo Para tudo no segundo São dois opostos que se unem Num amor profundo Futo de fadas real Adame o vagabundo Tudo a gente ama, esquece tudo, esquece o mundo Coração dispara, o tempo para tudo no segundo São dois opostos que se unem no amor profundo Conto de fadas, minha aula, dama e o brava Quero estar ao seu lado, por toda a minha vida Tu és minha escolhida, serás minha rainha Quando tô com ela o tempo logo passa Quando ela vai, tudo fica sem graça Eu não me imagino, nunca sem ela Sou seu maloqueiro e ela é minha princesa Ao meu lado, ao seu lugar, você se sente bem comigo Eu sou o teu mundo, você sabe o que eu digo O amor é um sentimento que não consigo entender Quanto mais o tempo passa, mais eu amo você Tu és minha alegria, meu motivo de viver Podem passar mil anos que eu não vou te esquecer Olhe pro céu, conte as estrelas, multiplique por mil É igual o meu amor, viu? Vem cá minha princesa, esqueça todo mundo Agora é só nós dois, vamos ficar juntos Quando a gente ama, esquece tudo, esquece o mundo O coração dispara, o tempo para tudo no segundo São dois opostos que se unem no amor profundo Conto de fadas, real, adama e vagabundo Quando a gente ama, esquece tudo, esquece o mundo O coração dispara, o tempo para tudo no segundo São dois opostos que se unem no amor profundo Conto de fadas, real, adama e vagabundo E que seja eterno esse amor E que seja eterno esse amor E que seja sempre real Esse amor é o meu sinal O coração dispara, o tempo para tudo no segundo E que seja eterno esse amor